Maracanã vazio, uma vitória fácil do América, 5 a 1, mas também não valia mais nada. Tudo parecia tranquilo, até que no final do jogo apareceu o homem da mala. Um garoto de pouco mais de 19 anos, Paulo Alves, filho do supervisor do Atlético Paranaense, Paulo Alves, trazendo um cheque de 5 milhões de cruzeiros assinado por Onairi Viznilo Rolim de Moura, o presidente do Atlético Paranaense. Este dinheiro era uma gratificação extra para os jogadores do América pela vitória de 5 a 1, que garantiu a classificação do Atlético Paranaense para a quarta fase. Na hora da entrega do cheque, o tumulto. O América não precisa de incentivo para ganhar jogo. Eu sei, seu Léo, mas você sabe que nós dependemos. Eu sou o presidente do clube, Lúcio Lacombe, e acho tão indecente pagar para ganhar, como pagar para perder. Eu adivino isso. O América é um clube de tradição, um clube que cumpre sempre a sua obrigação e não precisa desse tipo de incentivo para ganhar jogo. É, isso nós combinamos com os atletas do América, em caso de vitória, eles teriam uma gratificação do Atlético. E como aconteceu, nós cumprimos a nossa palavra. De quanto foi a gratificação? 5 milhões. Lógico que não combinamos nada, nem podemos, né, porque nós entramos em campo sempre para ganhar.